Música E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um gameplay de Pokémon do CG Online Jogando com o deck de Sol e Lua 10 e dessa vez eu trouxe o brother do Sr. Gabriel Modesto Salve, 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 rapaziada Cara, eu queria gravar esse deck, tem tempo já que eu tô querendo trazer esse deck pra vocês Porque pô, era um combo, né, que foi dividido em duas coleções O Hitmonchan e o Hitmonlee saiu na Sol e Lua 9 O Hitmontop veio só agora Só que aí, mano, correu um detalhe aí, né, que o Dojo tava banido E agora eles mudaram, corrigiram o problema do Dojo Aí o problema passou a ser na energia de Ultra Criatura Aí agora é ela que tá banida, paciência Mas aí, então, a gente já gravou tudo que tinha pra gravar mesmo, com a energia de Ultra Criatura Agora partiu gravar Dojo de Artes Marciais Que agora são outras vertentes aqui, né, outros decks que dá pra testar Esse deck, ele quer fazer um combo, é o que eu... eu tenho um certo ranço com esse deck Porque é o seguinte, o combo não é fácil de fazer E se a gente fizer o combo, a gente ganha? Não Ah, um deck barato, né, Tio Sam? For Fun, 3 Girassas Aí vamos lá Hitmonchan, bater e fugir Ele dá 30 de dano e você pode trocar esse Pokémon por um dos seus Pokémon do banco Show! Aí o efeito tá lá, sobre você, bateu Aí você vai bater de Hitmonlee, que faz combo especial Você só pode usar esse ataque se seu Hitmonchan usou bater e fugir na última vez de jogar Esse ataque causa 90 de dano ao Pokémon do banco do oponente Ok? Combo especial Aí temos o final ali, né, o Shoryuken Combo arrematador Você só pode usar esse ataque se o seu Hitmonlee usou combo especial durante a última vez de jogar Que só pode usar combo especial se o Hitmonchan tiver batido no turno anterior Esse ataque usará 60 de dano a cada um dos Pokémon do banco do seu oponente Sabe o deck do Weezing? Então, ele põe uns danos mais fáceis na mesa, viu? Que isso aqui, né, por nada não Assim, bem humilde mesmo, assim, falando É mais fácil Mas é isso que a gente vai tentar fazer Porque nós estamos aqui, é pra ganhar? Não, é em prol do quê? Entretenimento Eu acho que devia colocar um Piuco Mucu, tá ligado, mano? Se ele for nocauteado, ele se põe 6 de dano na ativa Põe 6 de dano? Ah, mas por quê? Porque, tipo, você vai bater de Hitmonchan e vai subir o Gumi Ou vai subir o Rupa pro cara não bater, mano Aí você salve o Piuco Mucu, pelo menos, põe 6 de dano Ah, mas o Gumi não faz exatamente isso já? Já não deixa o cara não bater? Não é melhor do que o cara bater e você só pôr dano e o cara comprar prêmio? O Rupa não é melhor tentar anular o dano do cara? Não é melhor do que o cara bater e comprar prêmio e a gente pôr dano? Como se bater e comprar prêmio e você ativa o Dojo, mano? Mais 40, velho? Tipo, sei lá, mano Você já põe dano na mesa Ativa mais 40 do Dojo Sei lá, parece boa Mas se não, de boa Tira o Rupa ou o Kumi Ou um Jirashi, tira um Jirashi, mano Vamos tirar o Jirashi Deixa dois Jirashi É, coloca aí o Piuco Mucu, parça Então pronto É isso aí, acabou? É, da hora Gostei Então é isso, a gente trabalha com vários skates, Charlie Brown Jr. A gente vai com duas substituições, quatro cordas de fuga, dois gusmas A gente quer muito fazer o nosso compo funcionar Se o compo funcionar uma vez Já estamos felizes pra caramba, entendeu? Fora isso, a gente tá com o deck da Som Premium Vamos no modo For Fun Vamos no modo Diversão Senhoras e senhores Nós temos um patrocinador oficial aqui no canal A Playground O link pro site da Playground vai estar na descrição desse vídeo Lá você pode comprar cartas avulsas de Pokémon do CG Produtos selados A linha inteira, completa de Pokémon do CG está disponível lá Acessórios e de outros card games também Tanto o site São Paulo quanto o site Salvador Colocou o cupom TUSAM e ganhou 5% de desconto Então, Pokémon Estampas Ilustradas Pokémon TCG é com a Playground, cara Vai lá, o link tá aqui na descrição E vai dar uma forcinha aí Sempre que você precisar de algo Já deixa salvo aí no seu celular No seu computador Deixa salvo esse site Sempre que você precisar de algo Pesquisar preço Dê uma pesquisada no site da Playground Você vai ver que é foda A gente tá sempre brigando lá Pra ter os melhores Os menores preços lá da Liga Magic Então A Liga Pokémon chama, né Que é o meu site da Liga Magic Mas lá na Liga Magic tem também as melhores cartas de Magic Caso você seja uma pessoa igual eu Que tem cartas de Pokémon e cartas de Magic O Modesto já jogou Magic Vocês sabiam disso? Um dia o Modesto vai contar a história dele no Magic Mano, a gente tem dois Giraxi Você começando com o Giraxi Se isso não é roubar, eu não sei Pra que três? Mano, a gente foi roubada isso aqui A gente foi roubada essa mão Baixa, 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 baixa Ah, espera, né? Esperarei Esperarei o Marshadow do amigo Tem fraqueza Três prêmios Mas tem acerola lá, hein Que acerola, mano? Charizard tem acerola? Uai, o cara mandou acerola, velho Uma poção máxima ali do nada A Mil Tank ele deve usar Eu acho que eu vi um rolezinho com acerola Mas era ideia maluca mesmo Entendeu? Mano, e outra? Se ele usar o Mil Já acabou o deck Perdemos Então é isso O deck perde pra Mil Fez Mil Acabou Perdeu No caso a gente, viu? E se o cara fizer... E ele não puxou o Mil ainda Porque ele não sabe qual é o deck Você acha que é assim? Lógico Você acha que agora vai rolar só um K.O.R. ali no Charizard? É isso? Se ele comprar o K.O.R. Ele vai partir pro desespero do Switch Girar chão Olha lá, os caras acham que eu sou mãe de nada Não, não Foi bom Foi bom Foi uma boa leitura Rapaz, esse cara tá voando aqui, hein? É, resga Só o motoqueiro louco Achou a menina aí Que sobe Só que ele só tem uma energia na mão, né? Você acha que ele só tem uma energia na mão? Ah, cara Fez tudo, hein? Jogou a responsabilidade pra nós, meu amigo Ó, ó como vem Legal Olha aí como a gente tá comprando E aí, você quer dar essa Nash pra quê? Ué Viu como louco, né, parça? Opa, roupinha, roupinha Roupinha, 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 roupinha Roupinha Dá o Girax aí Ou dá depois da Cintia Dá depois da Cintia o Girax Dá a Cintia primeiro Não, não Estádio, estádio, estádio Estádio, né? Quebra o dele Mano, eu viajei, cara Eu, pelo menos, eu tava falando da energia que eu tava na mão, sabe? Porque eu tava segurando a energia Aí você falou assim, não, a Cintia primeiro, blá 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 Eu viajei total Pô, não compramos nada Não ia conseguir recuar também Não sei, né? Se tivesse mudado a ordem Poderia ser outra coisa É isso, né? Triste? Ah, puxa outro Hitmonchan Maka e Cintia Você acha que a Maka não é importante nessa partida? Pra trazer o Rupa de novo, sei lá Eu acho que não vai matar o Rupa não, pai Então tá bom Tem duas Macas também É porque assim Esse setup nosso, nesse momento, ó Baixou o ritmo top A gente tá jogando de Exodia Sem ter como baixar o Exodia em campo Mas acontece, né? Não é possível, né? O cara tá de RxR, ele tem que matar alguém Se ele é um RxR que não mata ninguém, tá certo? Não, tá errado Ó, e ele vai levar Caramba, as animações foram Foi uma pro Giras, uma pro deck Acho que mudou muita coisa, hein? Tô sentindo um jogo diferente Essas luzinhas aí, tá brilhando Tudo de um jeito mais tenso Ataxou? Olha, vamos tomar 460 de dano No T2 Ele vai bater o GX Não, não creio Você acha mesmo? Ué, eu bateria Mano, mas o GX Por que não bater o GX? Cara, porque o GX não mata o Rupa? É, tem que ter 6 energias Então, ele vai esperar isso Olha aí Agora ele vai emendar aquele LT Surge Ah, mano, eu vi Foi LT Surge, cara Em Brasília, no Cup Mano É embaçado, viu? Mano, Surge no Charizard Umzinho, saca? Não é quando usa, meu amigo Não é muito saudável, não Tomar esse Surge, viu? Não é o X-Zard aí Nossa, vai dar dano pra caramba Ou você quer dar Gusma no Giraffe? Não, tem que bater no Charizard Então, vamos bater no Charizard Ele vai pôr uma energia E vai matar o Rupa, você sabe, né? Ah, beleza Deixa ele matar A gente vai ligar mais uma energia No Charizard, tá ligado? Nossa, agora vem, né? Agora vem Tá vendo? Era Drawer Só dá Meu Deus Não, mano Não liga aí, não, velho Da São Cíntia Cruzona Ia ver o Skate Joe Olha aí o Piu com o Mucu Põe o Piu com o Mucu Que ele assusta Piu com o Mucu assusta, velho Nossa, não Coloca o Gumi Não, Gumi não Não, Gumi não Não, não, não Tá tudo aqui, leque O que você quiser, tá aqui Mano, tem que ser ou o Piu com o Mucu Ou o Rupa Mas eu voto no Eu voto no Rupa Sério Eu tenho que forçar ele A ligar mais uma energia E gastar o GX ainda É isso mesmo Só que põe a faixa aqui, né? Aproveito o dano Põe a faixa Põe a faixa Põe a faixa Então vamos lá Uma energia pra... Nem sei, mas é muito dano, né? 100? Não sei, vê aí Quanto tá dano 80? 100 e... Sei lá, é muito dano 120 É isso O deck é de Hitmonchan Você pensa que vai ter um combo Mas na verdade é só a mão do Exordia Fica dando uns tapos assim novamente Nunca entra o resto Oh, você viu se os bichos estão no deck? Hitmonlee Hitmontop Ah, se não tiver... Acabou, né? Já foi três Cintia A gente vai dar a corta E a outra tá na mão Cintia O que dizer? Quer dizer que a Cintia tá vindo Cintia tá vindo Ih 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 Será que fez a play certa? Precisava desse Gusma? Ah, gostei Gostei, gostei Vai tentar nozicar Ele apertou não, né? Ele apertou não? Não sei Apertou não Tá na tela, né? Deve tá na tela Nossa Compramos 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 Vai Vai Podia ser pior Como? Não Não pode ser pior Como podia ser pior? E agora? A gente vai fazer o que? Bater Hitmonchan de novo? Vai Tem um negócio Que se você sempre inicia o combo O combo nunca tá zerado, né? Uma hora você bate Hitmoni Se toda hora você ficar reiniciando o combo Vai dar certo E outra coisa Ele vai bater o que agora? Ele vai bater de Ultrage, né? Olha que afronta A partir de agora ele mata todo mundo de Ultrage O cara tá jogando O cara tá jogando O modo devagar, velho No Será? Será o que? Que esse cara vai conseguir fazer isso Que ele quer fazer em algum momento aqui Eu tô preocupado Ele pode fazer agora, né, mano? Sacrificar mil tanques É Parece que é isso mesmo O 90 é muito, né? Se ele der Switch é imoral? Ele vai dar Switch Não, não Não vai dar Switch Ele vai dar Ele não deu suporte, entendeu? Ele podia dar Agora Agora já não mata mais de Ultrage É Como se ele estivesse precisando bater Ultrage Não é, meu barzão? Uai, mas Ele só tem esses Charizardos na vida, amigo Não tem mais nada na vida, não Cadê o Frost Rotom, mano? Caralho Mano, não tem isso nesse deck, não A gente não tá de Weezing mais, não Olha aí, mano A gente tá com a Cintia É impossível, cara Liga a energia da Cintia Não, mas você quer ligar a energia no ritmo ali da Cintia? Pra arriscar? Não, você tá louco No ritmo, a gente é Começar o combo aí de novo É? Não, não dá outra bola, não É que eu acho que não precisava começar o combo de novo, não Dá pra tentar fazer o combo só Tem que trazer o ritmo ali, velho Pra campo Com essa mão aqui Eu acho Ou você quer trazer o Snorlax e deixar ele preso? Com a countercatch Você acha que ele vai ficar preso? Acho Então Já foi dois switch, já foi o Guzman Acho que tá começando a Tem duas cartas na mão Mas você quer pegar o ritmo ali também Não, eu não quero pegar o ritmo ali mais não Então beleza Então vai, só faz isso Com a Joyce Com a Joyce Nossa Quase mata, né? Meio loucura Você não acha isso muito louco, né? Nossa Caralho, mano Que damagem, velho Ainda foi de esquerda Pensa se tivesse batido ali, ó Fosse um duplo Nossa Pegou, mano Pegou de revés Game essa aí Bom petardão, cara Ele passou, ele passou Olha o Timonique Nossa, que roubado Nossa E aí, e aí, e aí? Vai, mano Energia no ritmo ali Bate matando? Escape Hope É isso que você quer pra sua vida? Lógico Matar esses Norleks mesmo? Você não quer matar? Ele vai curar com a vaca, bicho Não vai não Vai não Não vai? Aí você quer bater de ritmo top depois? Matando todo mundo? É porque ele não tem nada, tá ligado? Ele não tem nada Se você mata o Girash Acho que ele tem nada menos o Girash Quem que ele vai subir? É, vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí, ó Tá vendo? O ritmo O ritmo O tchan Tá matando ele O Girash Não, é idiota essa jogada Pra me matar um Não, mano What the fuck Dá de ad Ou ele não tem nada na mão, velho Eu não quero dar o Judge, não Mas ele vai ter o Girash? Mas ele não tem nada Na mão Ele vai ter só o Girash Não, mano Não, mano Dá o Judge, velho Então tá bom Pra você fazer um hit Montflinster Tá bom, tá bom Tá bom Tá ruim, não Matou Vai rolar, galera Vai rolar, galera Vai rolar Acredita Roubado Roubado Vamos ganhar Vamos ganhar Não, a gente não vai ganhar Não vai porque a gente não tá mais perdendo Se tivesse perdendo, ia Como assim a gente ia ganhar? Tá doido, né? Uai, o estádiozinho ali Dando a forcinha Mas é só 10 no ativo, mano Mas e se a gente puxar o Mil Tank pro ativo, Brods? Não fechava, né? Tudo bem Precisava de uma Giratina aí Pra dar uma Girash Que no Marcheda Dezinho, dezinho Nossa, aí ia acabar o joguinho Joguinho, joguinho Mas eu tô de boa ainda aqui Tô tranquilo Mano, é porque Pois é, velho Esse Stunt Premium aí, sabe? Desativar meu estádio Ué, mano Mas eu acho que era a Play mesmo, né, cara? Tinha que matar o Snorlax, né? Eu posso comprar três prêmios Devo comprar três prêmios? Parece uma pergunta sensata É mensagem do jogo Pois é, eu posso comprar três prêmios Você acha que eu compro? Acho que não é uma pergunta muito sã mesmo, não, sabe? Acho que você só compra Faz sentido Talvez Uma situação muito hipotética Não, não é possível Não Não, não é possível Só pra tomar sessenta Não é possível Que ele tá fazendo isso Não, ele não tá fazendo isso tudo, não Sem pôr meu tank na frente Sem pôr nada Vai só pôr duas aqui Vai morrer esse bicho, velho Tá sabendo que vai morrer? Como que ele vai morrer? Se a gente der Goosman nele, ele morre True Mano, tem que ter um... Nossa, tinha que ter um mil nesse deck Um mil ia ser perfeito Pra acabar o jogo Mas beleza, mas beleza A gente vai dar Goosman nele lá, né? Você acha que é a boa play? Eu acho que é a play É porque assim, mano É igual comprar os três de prêmio, entendeu? A gente tá jogando com um deck de combo E aí? Chegamos no combo Vamos fazer o combo ou não vamos? Vamos, vamos, vamos Eu acho que é mais ou menos por aí Vamos fazer o Giraxi aqui, né? Não custa nada Lógico Olha o combo como vem Eu sei que você ia fazer o Giraxi Você pensou que ia fazer o Giraxi, pá? Não precisava, não Eu precisava Giraxi, switch Mano, eu sei que a gente fez Mano, só faltou um mil Eu precisava de um mil Um mil, um mil Um mil Um mil Um mil ganhava o jogo Verdade 10-10 E tinha que ter um mil nesse deck, mano Senão, tipo, ele perde pau Mas você acha que, tipo É porque tem muito 70, né? É, mano Tem muito 70, né? Os caras fizeram, né? Calculando isso aí É, podia ter um milzinho Pois é, podia ser um mil aí No lugar do seu piu com o cu Podia ser No piu com o mucus Sobe o Giraxi Sim Quero saber se esse cara tem gusmas suficientes Pra ver se a partida tem Não Sobe o Giraxi Então, agora a gente tá perdendo Se a gente der Kukui Deixa eu te contar O que que acontece Não, 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 não Boa, boa, boa Então, a gente tá quase matando Esse Charizard aí, tá ligado? Na hora de bater de Hitmonchan É, você vai bater de Hitmonchan Mas você vai puxar o Hitmonlee, né? Sim Então, beleza Mas quero dar Kukui, entendeu? Então, dá Kukui, mano Mano, quase mata Quase mata Tá ligado? Quase Mano, então faz assim, ó Não Tem que bater de Hitmonchan Não, sim, sim, sim Mas você pode pegar o piu com o mucus E mandar pra frente Aí força ele a dar o gusmo Se ele bater, ele morre Pode ser, gostei Olha o piu com o cu É a hora dele brilhar, cara Aí sim, hein, moda Gostei, cara Nossa, é muito damage Meu Deus Se ele bater, ele não morre Nossa, ele ainda ficou por 10 Então sobe o Rupa Joga a mão Força o GX aí, brother Vai, o GX pra derrota Dê GX pra derrota Vai, vai, vai Vai, vai Mano, é porque pra mim A gente quase ia matar Porque o estádio tava ativado Mas a partida tá empatada É Tá ligado? Foi isso aí que eu Dei um Uma calculada errada E a coisa A gente tem no deck Temos muitas Mas de qualquer forma O Hitmonchan tá ganhando a partida Não precisa ser o Hitmonlee, não Entendi É, ele tem essa opção aí, né Ou ele perde desse jeito Com o GX na frente Ou ele perde contra o bicho na frente A opção é dele Ele vai perder de qualquer jeito Tanto faz Aí, papo Prefiro recuar Jogou o que sabe Vai dar soldadura Curar 180 Vai dar soldadura Vai curar 180 Coisa boa Nooo Mano, ele dá pra curar Todo o dano dele, velho Soldadora e a do turno Aí vai continuar Faltando mil Pra sempre Mas aí, mano Não tem problema A gente fica na win condition De qualquer jeito Mas a gente tem que bater De Hitmonlee E tem que subir Alguém que ele mata Entendeu? Se ele cometeu o erro De matar Aí ele perdeu Se ele não cometeu O erro de matar Calma É isso mesmo Não, mano Acho que tem que bater De Hitmonchan Agora matando a vaca Aí depois O Hitmonlee Fica na win Matando ou o Giraxi Ou o Machado Então, mas o Hitmonlee A gente tá na mesma win Entendeu? Não Não, não tamo na mesma win Então O que ele vai fazer? É porque se o Hitmonlee Vai bater O Hitmonlee Vai bater pra matar Óbvio Aí a gente fica na win De bater com o combo Entendeu? Visualmente é mais bonito Porque aí a gente comba Duas vezes na partida E obviamente Não tem como combar Duas vezes na partida Ele não ganha Óbvio Não, tá errado isso aí Que ele tá fazendo Ele chamou Piux Ele não pode ter chamado Piux não Piuxim Pokémon pepino do mar Vive em águas rasas Corre em áreas perto de uma praia Não é possível que ele chamou Piux, velho Pode rejetar seus órgãos internos Que usa para engolfar Existe essa palavra? Engolfar sua presa Ou batalhar inimigos Ou batalhar inimigos Modé, você batalhou com o seu oponente? Batalhou oponentes no torneio? Ele não fez nada Mano, agora bateria de Hitmonlee Eu acho É, vai dar o... Vai dar a Lilian Você vai ter que dar a Lilian Suíte? Não, não dá não Vamos matar a Consciente Bate só de Hitmonlee e mata É isso Consciente Então dá a Suíte E dá a Lilian Consciente Que merda Não, tá top Vai subir quem? O Piux? Por mim ou Rupa? Não? Piux, né, velho? Piux? Ah, a gente tá com o Gusma da vitória Sim Que é Rxzard, velho? Perto do Hitmoncombo? Esses decks ficam ganhando torneio aí Rxzard É porque ninguém tem coragem De ficar indo de Hitmonlee, Hitmonchan e Hitmontop Mano, o Scherzard não tem mil também, né? Se o povo fosse com esses decks Ó, o... O Izzin, cara A galera também não tá tendo coragem direito de ir com o Izzin O Izzin é muito foda, né, mano? Tipo, né? Quanto é Rxzard, quanto é Picaron Eu diria de Izzin com certeza Tipo, é um deck embaçado, sabe? Porque tá faltando coragem Mano Tô sentindo que vai acabar, vai acabar, vai acabar É, a não ser que ele compre dois prêmios aí Como que o Rxzard compra dois prêmios no mesmo Twitter? Não compro Roubando, né? Se o cara... Só Ihhh Eu gosto desse Marcheto Eu gosto desse Marcheto Que é o seguinte Se a gente não comprar uma energia básica Eu não gosto tanto não, viu? Eu gosto, mano A gente tem muito alt Muito alt E a de nossa mão tava travadaço Vai matar o Pio Kumuco aí, meu guerreiro? Ó Vai preparar o GX Ou vai preparar a Lely Eu teria preparado uma Lely, hein? Se fosse um cenário onde, sei lá Se eu tivesse dois prêmios aqui O cara precisasse tentar um milagre Eu teria preparado a Lely, eu acho Tem que comprar dois prêmios, cara Bate, pega um Depois você dá o GX e pega o outro Acabou Eu acho que até o Rely, eu acho que ele tá matando só por causa do Pio Kumuco, hein? É, pois é Eu acho também que tá matando Vamos lá, 30, 60, 80 Mais 10, não mata não Mais 40 Ah não, mais 10 Não mata não, não mata não Não mata não? Não mata não Quer fazer as contas de novo? 30, ó Mais 30 60 Mais 10 70 Mais aqui 90 Só se achasse um Cucu e do nada aqui, ó Dá o Girax aí, vê o que que sai Nossa, ganhamos de várias formas Você quer ganhar de qual forma? Guzma É a forma que você se sente seguro? É a forma que eu me sinto seguro Dando Guzma na vaca Bela jogada aqui pra ele Seu baralho é bom Seu baralho é bom Ainda vou mostrar a minha tete pra ele Que ele achou que talvez eu não tivesse Pra quem achou que eu não tinha o Gumi aí, ó Deu tudo Ai, mano A gente bateu 120 Tava certo esse dano? Porque ela tem fraqueza, né? É É É Girax Ah Se falar Nossa Meu Deus Achei muito da magia Nesse jovem Jack Chan aí Você não achou não? Nossa Mil Mil é muito, cara Zé Nenhuma Karo Coroa, hein? Esse é o deck, cara Esse é o deckzinho Caramba, essa partida foi demorada, hein? Vamos mais uma Torcer pra combar de novo Vai, vem mais um Tchero Ó Vamos ver, você sabe, né? Sabe o que que é isso aí? Não É Guards Não é Guards Então o que é? Eu não sei Então é o Win Scott O Win Scott é já errada, velho Essa mão tava boa, né? Você achou que tava boa? Sim Está com o Giraxi Aí, ó Nossa, mano Tem dois Giraxi, velho Toda vez acho o Giraxi, mano Que roubado, cara Ó A gente perdeu Por mim, embaixo os dois Giraxi Embaixo os dois Giraxi Embaixo o Ritmunt Top também Não Então eu vou baixar o Ritmunt Vai se arrepender Até a sua última geração De não ter baixado esse Ritmunt Aqui Toda vez que você fala É Guards É a Guards do Do menino lá Aham Do Ioneda Ioneda foi pro National O Nacional japonês lá Com isso aí Ele ganhou? Não Nenhum dos quatro Celestiais ganhou Mas é exatamente assim É o The Wars of the Ark? Isso Tá usando Agora deixa eu te contar um negócio Esse aqui morre, né? Se trouxer uma Dá o Giraxi Calma aí Só fazer uma conta Tá o Ness primeiro Ó Trintão Baixou a Dianse Cinquenta E o Dojo E o Dojo É isso mesmo Ritmunt Dianse 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 Agora dá o Giraxi Nossa Que roubado Dojo A gente já mata qualquer um Mata qualquer um Exatamente Muito roubado Ou Baixa o Hitmunt Baixa o Hitmunt E dá a corda Sem nada Só pra falar Não tenho nada É otário Mano Ele viu a gente fazendo tudo Cara Como assim Você queria ter subido o Giraxi? Não Não, não, não Tá ficando frio Nossa Nossa Morreu já um Parça Já morreu um E deixa eu falar O combo Comecei aqui Você não devia ter dado Trabal pra algum Bicho Pra pôr na frente Ou você vai pôr o Giraxi 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 Da amizade Não Pode ser A gente tem corda A gente tem Ó A chama energia Tem tudo Roubado Roubado O deck do combo Aqui O deck de exódia Da lutinha Ó galera Só não trouxe esse combo Esse deck Pra vocês Antes Esse combo Também Porque o Estádio Amiga Aqui Tava banido Cara Infelizmente Agora que ele Tá desbanido Na nova atualização Do Pokémon Seja Online A gente pode se divertir Com esse deck Que é for fun A gente tá aqui Falando Falando A gente tá Cubando Provavelmente A gente vai acabar Ganhando essa partida Mas É for fun Viu galera É pra diversão Isso aqui é deck de ir no League Challenge Aí ninguém Traz nada Contra isso Aí você ganha O League Challenge Ganhou Seu 15 pontos Principalmente Se for melhor de um O cara chora mais em um E lá Você acha que não? Você não gosta do Do Buzz não? Do Buzz não Nessa partida? Mata um menino ali? Não Beleza Mas tem que esperar Ele puxar dois prêmios Mano Eu só sei de uma coisa Tá com o cara É Ainda mais que ele jogou Esse House Fora Tá com o cara Que ele não vai jogar De Gardevoir mais não Nessa partida Mas ele tinha que jogar De Gardevoir Acho que ele não vai conseguir não Olha aí Olha o turno Olha como vem A animação A animação Da atualização Sua vez Sua vez Aí puxa a cartinha Ó Ó Ó Ó Vai Trum Aí Olha lá Trum Ó Ele deu like Que ousado Que safado Por que que ele deu like Sei lá mano Você vai matar o Dito né Você quer matar o Dito? Você não quer matar o Rauts não? Se ele fizer um Muck Moio Parça Muck Moio? Lógico mano A gente só tá jogando Por causa do Girax Então tá Faz aí Outra bola Descarta o que? Buzz Buzz e Lotto Dá o Giraxinha Sintia Skate 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 né mano Você quer deixar esse Rauts na frente? Eu acho uma boa Ou você quer dar outro Girax e depois dar Escape Rope? Não não Porque se ele subir o Dito não tem como bater no Dito É verdade Só o Cui bate Você quer dar o Cui? Ou não? O Cui ganha um jogo pra nós mano A gente já viu que o Hitmont já bate ali O seu centro Beleza 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 Não 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 O Cui não ganha um jogo pra nós não Tem que dar Cui O Cui não jogue nada Jogo em porcaria nenhuma Show Caramba Eu vou perder o combo Porque o meu deck não compra nada Mas por que você não combou? Eu não comprei Mas não achei o bicho Bicho velho Bater 60 Não achei o bicho Mas é isso Mas é E o Kumuko Mano ele tem muita carta na mão agora Se não vir Gardevoir Porque não era pra ser Gardevoir mesmo né Tem hora que Não é Não é o dia né Gostei 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 do descarte Gosto quando a galera Perde Gusmas Caramba Você acha que esse cara tinha a Lulamaki Lógico Lógico Achei muito ousado Lógico Lógico Ele tem a deckbox Estou um broken bones Como que tem esse deckbox Da liguinha será? Mano ele não vai baixar um DDN Não vai Não vai não Não vai Não pode ser real Ele vai baixar um DDN? Não sei Ele é doido Ele é doido Porque se a gente combate A gente bate aqui Matou Matou Ele tá de coração Olha o giraxinho subindo quente É vai ter que dar dois giraxos esse turno E ainda torcer pelo melhor Nossa Dá o giraxo Beleza Primeira parte Você quer fazer o que esse turno? Amigo A gente tem que combar Se bater de ritmo top É 60 em todo mundo Fora um milhão de dano Nesses URTX Pra já garantir a play Já garantir a partida A vitória Mas como a gente vai comprar energia? A gente compra energia No Kukui Ou no supporter Melhor que a gente comprar com o giraxo E arrisca a vida nisso Então dá outra ball Tira o Dojo E o Pyux É porque a gente agora Não tem que recuar Tem que dar a corda É sim Eu sei Meu parça Dá a corda E aí a gente deixa o ritmo Suave Entendeu? Se ele subir A escolha óbvia dele Que é o Zoro Arx Ai meu Deus Giraxo Faz seu nome Nossa Dá pra dar uma bola de ninho Falhar E é isso E um Kukui Do desespero Dá bola de ninho Então Mas por que falhar? Você pode puxar uma carta do deck Você quer puxar o que? Ah, o ritmo ali Ok Você acredita? Longe Energia, energia, energia Nossa Era o primeiro que eu roubado Esse deck era muito máquina O cara está desacreditado agora Velho Mano Você está Comenta aí Uma dessas Comenta aí Comenta aí E o Cusma da vitória O Cusma da vitória Olha como vem Acabou né Ai O que eu posso fazer né Leque Não posso fazer nada O deck ganha de tudo Bela jogada Ele mandou pra nós Japonês ali Japonês Rup 22 Falando KK Mano Nem precisa de Mano Nem precisa Você pira Ou o ritmo já mata todos os GX Sim Literalmente todos Mas o que foi roubado Foi o Giraxi Na moral Dois Giraxi Agora ferrou Agora a gente não ganha mais Olha lá Tá matando? Não mata não É só da Cusma no DD Calma aí Eu queria fazer Você queria fazer Umas Peripérsias? Queria fazer Umas Peripérsias Parece uma boa hora Fazer um Peripérsias Vou subir O Giraxi O que eu falei Antes de gravar Eu falei A gente vai ganhar Todas E fácil O deck vai só voar Nem o pau O deck bom Rui E aí Falei mano Falei cara HitmonCob Ia ser top Vai mano Ninguém usa mil Mano O bandido Tardal jogando Ninguém usa mil Pois é Pô galera Compra mil Gente Tem que ter mil Caramba Caramba Vai ficar Jogando cem mil Vai ficar perdendo Aí pra Hitmon Top Mesmo Achei show Você não achou show não? Fala se não foi show Foi show Foi show Aí o nosso playmatch Mas Sei lá Por que vocês não gostaram Desse playmatch Achei bonita Essa arte Das pedrinhas No fundo Porque o Melmetal É um pokémon Que não deu tempo Da galera se apaixonar nele Tudo bem Eu aceito as pessoas Não gostarem do Melmetal Mas é isso Sr. Gabriel Modesto E aí Como estamos? Acabou? Quer mandar um recado? Tipo Programa da Xuxa Uma mensagem Positiva Para os jovens Positiva para os jovens Se hidratem Se hidratem Beba água Pessoal Beber água É muito importante E aí Simplesmente Dê um abraço Para uma pessoa Que você gosta Se não tiver ninguém Próximo de você Manda uma mensagem No Whatsapp Tudo mais Sabe o que você faz também? Deixa um like Nesse vídeo Vai dar uma força Vai ajudar o YouTube A entender Que você quer ver Mais conteúdos Aqui do canal Assim você não perde Nenhum lançamento As próximas gameplays E tudo mais Beleza? Então é isso Show de bola Sr. Gabriel Modesto Muito obrigado Valeu Então é isso aí gente Fiquem com Deus Que todos vocês Sejam passando Por um ótimo dia E Brawl Fish Dos Brothers Para encerrar Valeu demais Uou Tchau 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 Tchau